A Biblioteca Municipal António Manuel Pires Cabral, na cidade de Macedo Cavaleiros, apresenta a exposição Desempacotar a Cultura, da artista do Carmo Vieira, natural de Vila Pouca de Aguiar. A exposição da artista foca-se, como tema principal, na condição humana. São obras de pintura a óleo sobre tela, acompanhado de uma instalação de pacotes de leite vazios pintados com rostos conhecidos da literatura nacional. Isto começou por um convite que me fizeram para fazer estes pacotes de leite, porque já tinha tido outro projeto com crianças em pacotes de leite. E estes Desempacotar é, através dos pacotes de leite, abrirmos esta mensagem e passar esta mensagem de quanto é importante ler. Eu até faço aqui uma analogia entre o leite como nutrientes para o nosso físico, como alimento, e ao mesmo tempo que a literatura também pode ser um alimento que nos fornece os nutrientes necessários para o nosso conhecimento, para a nossa cultura. E este Desempacotar é tão simples quanto isso. Abrir um livro é quase que Desempacotar. Nós comprámos um livro, ele bem empacotadinho, nós abrimos. E o ler e incentivar a leitura, dos nossos autores principalmente, porque acho que temos boas referências, e é isso que eu estava a tentar transmitir a estes jovens. As nossas referências literárias são muito boas e é mau que não se conheça, que não se leia. E poder transmitir isso a jovens e a não jovens, porque o problema da leitura começa a ser um bocadinho... Tem que ser incentivado e eu procuro neste meu projeto precisamente isso. E talvez por isso Desempacotar a cultura, porque não? É só um de extrema importância aqui, localmente na biblioteca, que é um sítio da excelência de visita dos nossos alunos e é, portanto, sempre um motivo, sempre uma mais-valia para os trazer cá, para tentá-los aproximar da cultura, que nós estamos a apostar muito, porque de facto é através da cultura, através da arte, através da literatura, que nós conseguimos que eles entendam a nossa sociedade e que consigam ter uma participação ativa, e, portanto, é muito, muito importante. E é através destes artistas locais, que são regionais, que também queremos demonstrar esta importância, a importância do que é a cultura, do que é a arte. A exposição estará presente de 18 de outubro a 30 de novembro e poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 10 da manhã e as 6 da tarde. Legenda Adriana Zanotto